Olá pessoal, Rogério Galvão e mais um vídeo aqui do canal do site unicodono.com.br E hoje nós vamos falar sobre dicas de compra de veículos usados blindados. Para isso, nós estamos aqui com o Romildo da Truce Blindados. Tudo bem Romildo? Tudo jóia? Beleza, nós agradecemos aí a sua colaboração com os nossos internautas. Vamos sim, dar uma dica aí para o pessoal como é que avalia um carro blindado para comprar na troca. É, eu acho que é importante porque um veículo blindado não é um simples carro normal como a gente usa. Não, e teve modificações. E para isso nós precisamos aqui de umas boas dicas. Romildo, o que uma pessoa deve tomar cuidado na hora de avaliar um veículo para a sua compra de um veículo blindado? Primeiro, eu acho que procurar uma empresa idônea para fazer a compra do veículo ou de um particular, mas se atentar aos detalhes. Olhar, perceber se o carro não tem delaminação nenhuma de viso, como é que foram feitas as revisões desse carro. Se a empresa blindadora ainda existe no mercado, se ela continua ativa, se ela não deixou de existir, porque senão você vai ficar na mão. Revisão do carro, você vê as revisões periódicas que a pessoa fez. Se você tiver muito na dúvida, levar o carro até uma blindadora, a blindadora vai desmontar, fazer uma revisão no carro, para ver como está a manta, como está a aço, como está a cola do carro, como estão os vidros do carro. Para você não comprar gato com lebre. Hoje, o que acontece? Uma nível 3A, hoje, você tem vidros de 18 até 21 milímetros, nas normas. Então, você tem que checar se você está comprando um nível 3A, ou de repente a pessoa que está te vendendo, está vendendo uma nível 1 no lugar de um 3A. Balisticamente, ela vai te proteger contra o 38. E um nível 3A, ela pega vários calibres, né? Entendi. Foi testes. Se fosse seguir um passo a passo, se você fosse comprar, você como especialista, para o nosso internauta aqui que está nos assistindo, se você fosse comprar um carro, primeira avaliação visual. Avaliação física do carro, ver como é que está a vida do carro, se não tem nenhuma delaminação. Certo. Olhar documento do carro, ver se o cliente tem um certificado, uma declaração, a blindadora, se existe ainda no mercado, a gente que mexe com os carros, entende um pouco. E ver se o documento do cliente está escrito blindado, porque senão ele está andando irregular. Sim. Tá? Sim. Esse é o primeiro passo. O carro, chegamos a um acordo, olhei o carro, estou comprando para usar o carro. A partir de acabamento também, né? Olhar acabamento, ver como é que está o carro, olhar tudo, andar com o carro para ver barulho de suspensão, os detalhes mais peculiar. E fora isso, assim que comprar o carro, você levar até uma blindadora para fazer uma revisão. Qualquer loja que você vai comprar, não ser que você compre o carro numa blindadora. Porque numa blindadora, sim. Idônea também. Receber o carro na troca, ela vai fazer a revisão automática. E como ela vai revender esse carro, ela vai fazer uma revisão no carro. Ela vai olhar toda a parte opaca, que é a parte interna do carro, tirar laterais de porta, olhar tudo para ver se o carro não tem nenhum ponto negativo. O negativo é assim, de repente o cliente bateu um carro, tomou uma batidinha na tampa traseira ou na lateral, mandou num fulindeiro qualquer arrumar. O cara lá soltou a manta, arrumou a partinha que arrumasse, só que ele não mexe com isso. Ele só encostou lá o tecido de novo, que era a amida, e não prendeu a amida. Então, você tem que ter esses pontos para não ter ponto cego no carro. Entendi. De repente você está comprando um veículo blindado que não vai ser eficaz no caso de uma necessidade. Isso. E o mercado hoje está muito aquecido em matéria de semi-novo blindado. Sempre a pessoa está procurando um carro para deixar com a esposa para levar filho na escola, ou como um terceiro carro, um motorista. Você tem que ter um carro perfeito, que não pode deixar na mão e que te dê segurança. Perfeito. Eu acho que são dicas importantes. Você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pode enviar um e-mail aí, esse e-mail que está embaixo desse vídeo. E a gente vai passar para o Romildo, aqui do pessoal da Trofe Blindado, que acho que vai ser bem esclarecedor aí, para tirar mais dúvidas. E nós vamos encerrando agora este vídeo. Eu peço para que você curta, compartilhe. E a gente se vê nos próximos vídeos com mais dicas de blindados, aqui na Trofe Blindados. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.